Música Gente, esse é o hotel que eu tô O bagulho é sinistro Esse é o elevador aqui Preciso chamar uma moça pra você poder subir ou descer do elevador Que daí ela que mexe com a manivela Tem cheiro de fantasma aqui Essa é a recepção Meu pai tá ligando Porque fica vazia Tem poeira aqui em cima É um bagulho muito sinistro E a gente vai dormir aqui essa noite Isso é como eu me sinto Com medo Então é, vou deixar vocês à parte Se tem algum fantasma Espírito Tem uma cruz ali, amém Então é Se essa aqui começar a escrever do nada É algo assim, vamos ver Gente, eu descobri que o hotel é de 1927 Acho que acabou de subir de Salvador A moça assim, bem na paz Assim, não vou dizer que não Acho que ela tem um pouquinho de cara De uma pessoa que trabalha aqui há bastante tempo Tipo, ela é nova, mas Eu não sei, é aquela vibe meio de fantasma É, coisa de rafaela, mas ok Aqui é quando a gente entra Tem essa sala Aqui é onde toma o café da manhã Bem antigo assim E... É Daí tem que abrir essa porta Que leva pra esse corredor Te mostrando muito rápido Esse corredor aqui Que tem os quartos O elevador também é de 1927 Legal Então é isso Vou deixando vocês informados Esse baú Que dá pra guardar uma pessoa Legal Essa cama alta Com aquela parte de baixo Que nem dá medo que tenha alguém escondido ali Ali a gente já vê o fantasma Dá ok Ok, a gente Entra aqui no banheiro A pia aqui, ó Vamos ver De madeira Ah, meu Deus Tem uma boneca no banheiro Quem que... Como é que a pessoa vai cagar vendo isso? Ok E aqui eu já começo a sentir o cheiro de enxofre Sabe? Que é aquele negócio meio... Ah, vai estar Ó, viu? Ó, viu? Ó, viu? Eu vou te expor na internet Ok Eu não vou mais estar aqui de lado Porque eu sou cagona Mas ok Então, gente Esse é o tour Do meu quarto Vou dormir aqui essa noite Se eu conseguir dormir Mas é Então foi isso Falou Oi, gente Dormi aqui Consegui dormir Tô viva Agora foi a gente O fantasma me atacou E agora a gente vai tomar café Outra coisa Mas eu descobri que aquela boneca No vaso sanitário É pra guardar o papel higiênico A perna dela fica tipo no meio E o vestido em volta Então é pra isso que ela serve E... É A boneca coisa ruim É ficar meio apertada Mas tirando assim Eu acho que eu tava cansada demais Pra pensar em espíritos Então Vou tomar o café agora E daí eu digo Como foi aquele café estilo colonial Não sei Olha só, gente Os amiguinhos Que eu estive aqui Dá oi Ai, tá bom Isso aqui é bem quietinho Ai, eu tava escutando Não sabia se era de verdade Ou não, mas Aqui tem o piano Que eu não tinha visto Entre a noite Telefone Tem bastante chocolate Pelo hotel inteiro É um marizinho bem legal Aqui o elevador Que a gente subiu ontem Preciso chamar alguém Pra subir e descer Aqui o café Onde a gente tomou Quer dizer O lugar onde a gente tomou o café Nossa O café é bem bom Foi aprovado Tem coisa de torradeira Geladeirinha ali Tem pão Manteia de amendoim Sucrilhos, né Cereal Você tem que tipo Marcar Antes de vir Porque vem uma moça Daí ela pergunta Tipo, ah, você quer Tem um aluzinho Daí você quer ovo Quer isso, aquilo Daí ela faz ali E traz Então foi bem bom Com o meu ovo mexido E tem um negócio Chamado French Toast Que é tipo rabanada No Brasil Aqui é uma geladeira E um forninho Antigo Que eu não sei se funciona Tem um microondas E essa comidinha em cima Que eu não sei se você tem que pagar Ou não pra comer Mas tem bastante comida Aqui dá pra ver A cidadezinha ali embaixo É um centro meio histórico Bem legal Aqui uma pia Tô falando de madeira O chá Eu tomei o chá Bem bom Mais comida Eu já guardei uma dessa Aqui na minha bolsa Né, porque comida de graça É tudo Mas é que Esse negócio de vegetais Uma vez eu tomei O fermento é bem igualzinho Aqui vem água quente pro chá Bem quente mesmo Geladeirinha Que dá pra Pra quem tá aqui no hotel usar Mais bala Coisinha assim Bem legal a área De dia É um pouquinho Mais alegre Mais legal Do que a noite Ali em cima Então tem fruta ali também Na mesa Esse mini potinho de gelé Que trouxeram Bem legal de dia Outra coisa Tem bíblia em todo lugar Do lado da cama Não sei o que Então É isso E aqui a recepção de dia Que também é um pouco mais Amigável Tem o negócio ali no céu No céu No teto Pra passar luz Então uma luz bem natural Fogueira Fogueira Que chama? Lareira Lareira Sofazinho assim Bem antigo Umas pinturas Madeira pra lareira ali Outro sofazinho assim Mais um piano Não é pra tocar Mas é bem bonito Pianinho Aqui tem o restaurante do lado Não sei porque tem joga No restaurante Mas pelo jeito tem E mais ou menos isso A gente vai ser pro louvor De novo É bem rápido até Dois Nossos amiguinhos foram livres Do pano Agora estão tomando água E se montando E Sendo lindo Aqui também dá pra ver Um pouco melhor a recepção É bem bonitinho Quando não é A noite é assustador E aqui vem pra cá E tem a minha sorveteria Estava bem cheia Ontem à noite Parece ser bom E aqui gente A gente se despede Desse hotel de 1927 Hoje tá bem calor Então foi isso Experiço tanto Na cidadezinha aqui Valeu por assistir E beijão Se inscrevam no canal Deixem um comentário aí Me diga aí Se você já viu algum fantasma Alguma história aí E é isso E é isso gente Bye bye E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.